Olha, terminou ontem o Projeto Mais Verão da Rede Massa e foi bonito lá em Caiuá, hein? Nos últimos 33 dias nós estivemos aqui, marcando presença em Curitiba e no litoral também, através do Lucas Rocha e a equipe dele. Foi maravilhoso, quer ver? Caro espaço, mais verão. Muito obrigado. Você transformou os últimos 33 dias em uma viagem inesquecível. Não só pra mim, mas pra milhares de pessoas, que em mais uma temporada se divertiram nessas areias cheias de alegria. Dá uma dor no coração dizer tchau pra você. Juntos fizemos história, não só aqui, mas em todo o litoral. Bailamos. Quer dançar comigo? Abre! Estivemos em cima da notícia. Lucas Rocha. Foi neste ponto aqui que a policial foi resgatada. Menina de apenas 14 anos foi assassinada com um tiro na cabeça. Lucas Rocha, mais detalhes pra gente agora. Vamos lá. Na hora de fazer o crime, você teve coragem, né? Tem uma menina de 14 anos morta. Vocês mataram ela. Eu sei. Saber atirar, vocês sabem, né? O Lucas Rocha acompanha esse caso desde cedo. A abordagem policial tá acontecendo neste momento. A gente tá escondido aqui atrás do carro. Conhecemos lugares maravilhosos. Eu vou entrar agora no barco. Tô aqui com a minha mochilinha. Tem protetor solar, repelente, água. A gente tá pronto. Vambora. A água tá uma delícia. Valeu muito a pena. Não só pelo banho, mas também pelo visual, que é de encher os olhos no coração da Serra do Mar Paranaense. Deixamos uma marca. E voamos. E voamos. Voamos juntos, mais verão. E não sou apenas eu que já estou com saudades. Os apresentadores da Rede Massa eram só sorrisos aqui. E os convidados mais ilustres, os veranistas, eles também vão sentir sua falta. Eu pulei super alto. E eu escalei o mongo. Ganhei quase todos no beat tenis. Fiz um monte de gol no futebol aí. Desde o primeiro final de semana, eu dancei junto aqui no palco do Espaço Mais Verão. Eu me diverti muito nesses 33 dias. No carnaval foi inesquecível por causa desse espaço. Por tudo isso, com amor e carinho, do fundo do meu coração, eu te agradeço. Tudo o que vivemos aqui está registrado para sempre. É tempo de voltarmos para casa. Mas não é hora de ficarmos tristes. É gostoso olhar para trás e vermos o quanto estes 33 dias foram cheios de alegria e conforto para os veranistas. Os meses de janeiro e de fevereiro entram para a história do Balneário de Caiobá. Porque juntos nós transformamos este espaço num lugar mágico. E saímos com a certeza de que ano que vem tem mais. Até lá! Você foi uma poesia em forma de reportagem. Parabéns, Lucas Rocha. Foram 33 dias que passaram rapidinho, né? Foi aquele compromisso. Ah, eu tenho que mostrar o espaço. Não, todas as vezes era uma alegria, telespectador, subia audiência sempre. A audiência ficava ainda maior. Enfim, excelente trabalho de todo o grupo aqui da Rede Massa. Vários setores trabalharam nesse projeto, além do jornalismo. E todo mundo fez a sua parte, ficou bonito para atender você que está em casa. Valeu! Ano que vem tem mais! Ano que vem tem mais!